Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly e hoje iremos fazer uma receitinha deliciosa de que dá água na boca. Vai ser um brigadeirão que não vai no forno e nem no fogo, gente. Ele é feito totalmente no liquidificador. Um brigadeirão, gente, que fica delicioso. Mas antes de começar essa receita, já te peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Te peço também para vocês me seguirem no meu Instagram, que eu tenho dois. Um é canal Receitas da Kelly e o outro é Kelly Rosa Love. Me segue por lá, pessoal, que eu estou esperando por vocês. Então, se você quer aprender esse brigadeirão delicioso, não sai daí e vem comigo! E para fazer o nosso delicioso pudim de chocolate é bem simples. Iremos precisar de uma xícara de 250 ml de achocolatado, aqui eu estou usando Nescau, uma caixa de leite condensado, 300 ml de leite e uma caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho um pacotinho de 24 gramas de gelatina sem sabor incolor. Então, agora vamos o preparo que é bem simples. E aqui no copo do liquidificador, vamos adicionar o nosso creme de leite e iremos colocar também o nosso leite condensado e vamos colocar aqui a nossa gelatina sem sabão incolor. Eu dissolvi conforme as instruções da embalagem. Vamos adicionar também o leite e o nosso Nescau. Então, agora a gente vai levar essa misturinha para bater até ficar tudo bem homogêneo. E aqui eu separei uma forma de plástico. Eu untei essa forma com um fiozinho de óleo, só para estar ajudando na hora que a gente for desenformar o nosso pudim. Se você não tiver uma forma de plástico, pode ser uma forma de alumínio, essa forma de pudim, que dá super certo também. Então, agora vamos passar aqui toda a nossa batida do nosso pudim que a gente bateu para cá, para dentro da nossa forma. E olha só que linda que fica, gente! Fica bem escurinho aqui o nosso pudim de chocolate. Fica delicioso mesmo! Coloquei aqui todo o nosso pudim dentro da forma. Então, agora vamos levar na geladeira por aproximadamente de 3 a 4 horinhas, até você perceber que o nosso pudim já está totalmente firme. E o nosso delicioso pudim de chocolate já ficou pronto, ficou gelando por 3 horinhas na minha geladeira. e olha só que lindo que ele ficou, fica bem bonitão e ele desenforma com facilidade. Olha só, gente! Já está bem soltinho aqui dentro da forma. Ele desenforma com bastante facilidade. Então, agora eu vou pegar aqui um pratinho e vou estar desenformando o nosso pudim. Olha só, gente! Que prático que ficou aqui o nosso pudim! Já desenformei aqui o nosso delicioso pudim de chocolate e olha como que ele fica lindo! Muito cremoso e super delicioso! Então, agora aqui por cima é opcional. Eu vou estar polvilhando o granulado, mas se você não quiser, não precisa. Mas eu acho que super combina granulado, gente, aqui nesse pudim de chocolate. Sem contar também que fica bem bonitão. Polvilhei aqui bastante granulado por cima do nosso brigadeirão de chocolate. E olha só que lindo que ele ficou! Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês essa delícia. Faz na casa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. E se você já estiver gostando desse vídeo, já curta, comenta e compartilha com seus amigos. E me comenta aqui embaixo de onde que você está falando, porque eu quero muito saber. Então, agora chegou a melhor parte, que é a parte de estar provando aqui essa gostosura de brigadeirão de chocolate. Vou tirar aqui um pedacinho, mostrar pra vocês bem de pertinho essa delícia. Gente, fica muito cremoso aqui o nosso brigadeirão. Muito cremoso e bem fácil de fazer. Olha que lindo que fica! Hum! Olha só, gente! É ou não é de dar água na boca? Agora eu vou estar passando aqui essa delícia pra um pratinho. Olha que lindo! Colocar aqui em um pratinho. E vou estar saboreando aqui essa gostosura. Antes eu vou mostrar pra vocês aqui por dentro, pra vocês verem a cremosidade do nosso brigadeirão. E o melhor, sem forno e sem ovo. Muito fácil de fazer. Então, agora vamos estar saboreando aqui essa delícia. Olha só! Mega cremoso, delicioso mesmo. Olha a consistência dele, gente. Faz na casa de vocês, ele fica bem firminho. Faz na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora vamos provar aqui essa delícia. Olha só! Tá dando água na boca aqui já. Hum! Gente do céu! Que sobremesa deliciosa! Olha só! Hum! Incrível! Hum! Olha só! Faz na casa de vocês, que não vai sobrar nada. Vocês vão amar e vão arrasar aqui que é sobremesa. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comenta e compartilha. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!